Os deuses nos deram muitos presentes. Um dia conhecerá todos eles. É aqui que nós os guardamos. É linda. Quem poderia usá-la? Só as mais fortes entre nós poderiam. E você não é uma delas, Diana. Você a treinará mais ardormente. Do que a qualquer outra Amazônia antes dela. Cinco vezes mais. Dez vezes mais. Jamais baixe sua guarda. Espera que uma batalha seja justa. Até que ela seja ainda melhor do que você. Mas ela jamais poderá saber a verdade. Sobre o que ela é. Que lugar é esse? Quem é você? É nosso dever sagrado defender o mundo. Certo. Quem quer que seja está em mais perigo do que imagina. Cuidado, Diana. Se ninguém mais irá defender o mundo, eu vou. Bem-vinda, alegre e velha Londres. É horrível. É, não é pra todo mundo. Se afaste. Ou talvez não. Tem mais alguma coisa que quer me mostrar? O que é você? Sou Diana de Temícera. Filha de Hipólita. Em nome de tudo o que é bom, sua ira sobre este mundo. Acabou. É, isso não vai funcionar. Por favor, solte a espada. Não combina nada com a sua roupa. Nadinha.